Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Oscar, nos últimos dias nós temos falado muito sobre potenciais contratações do Inter, já pensando no ano de 2024. E há poucos dias atrás eu conversei com o presidente Alessandro Barcelos e trouxe aqui pra vocês o que ele me disse em relação a estas supostas negociações, a estas possíveis negociações, sondagens no mercado, já pensando na próxima temporada. E o presidente do Inter então concedeu uma entrevista muito bacana e importante pro Globo Esporte e falou sobre diversas pautas do clube, entre elas sobre as negociações. E ele basicamente respondeu pro pessoal do Globo Esporte o que ele havia me respondido ou já havia trazido aqui pra vocês. O presidente do Internacional disse que sim, vem monitorando o mercado, e já pensa em 2024, independente da eleição no final do ano. O presidente do Internacional disse o seguinte, que independente de quem assuma a partir de janeiro o clube, ou até mesmo ele, caso seja reeleito, embora ele ainda não tenha confirmado a sua candidatura pra reeleição, mas independente de quem esteja no comando do Internacional, o presidente do Inter disse que quer deixar um time organizado, com as coisas bem encaminhadas, com o elenco bem encaminhado, e com negociações também já bem encaminhadas pra uma próxima temporada. Mas ele ressaltou aquilo que eu já havia trazido aqui pra vocês, que neste momento o foco é a Libertadores da América. Que o Inter sim monitora, que o Inter sim faz sondagens, mas não negocia mais profundamente com ninguém. O presidente do Internacional destacou que, neste momento, o foco são as competições em andamento. Principalmente a Libertadores, mas também o Campeonato Brasileiro. E que a partir de novembro, as coisas devem se movimentar de maneira mais rápida. As coisas devem começar a acontecer de forma mais forte. As negociações devem evoluir mais. Então, neste momento, não há nenhuma negociação efetivamente em andamento. Há sondagens. Como eu já trouxe por aqui o caso do Bruno Henrique do Flamengo, Everton Ribeiro também do Flamengo, e o próprio Oscar, que eu acho que é algo impossível devido ao salário que ele ganha lá na China. Mas este, então, é o posicionamento oficial do presidente do Inter Nacional. Ele também falou sobre o número de sócios do clube. Todo mundo sabe que o Inter atingiu agora há pouco uma marca histórica. 120 mil sócios. Mas é importante destacar que desses 120 mil, mais de 100 mil estão em dia. Então, o Inter hoje tem mais de 100 mil sócios efetivamente em dia. Que rendem em torno de 7 milhões e meio de reais por mês. É um valor grande, é um valor importante, que já abrange boa parte da folha salarial do elenco do Inter Nacional. Repito, essas informações foram confirmadas pelo presidente do clube em entrevista. Informações importantes sobre o que está acontecendo no Internacional nesse momento. E na noite dessa quinta-feira, o Inter enfrenta o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, já pensando na Copa Libertadores da América. Convenhamos, não tem nenhum Colorado preocupado com a partida contra o Atlético. O foco é o Fluminense na próxima semana pela Copa Libertadores da América. Mas o fato é, o Inter tem este desafio antes. Para talvez conseguir um bom resultado, mesmo fora de casa, num gramado sintético, com uma equipe mais alternativa, mas para seguir respirando um pouco mais aliviado no Campeonato Brasileiro. E o técnico Eduardo Cudê surpreendeu todo mundo e realizou um corte de última hora, tá? Um jogador que, inclusive, vinha treinando como titular com o Eduardo Cudê. É o caso de Hugo Malo, homem de confiança do Cudê, pedido dele, ele que foi treinado pelo Cudê no Celta de Vigo e que vem muito bem no Internacional. Seja atuando como lateral ou como zagueiro, tem se mostrado um bom jogador, um jogador muito maduro. Mas, surpreendentemente, apesar de estar treinando como titular, foi cortado da delegação e sequer viajou para o Paraná. Mas calma, não tem nada de maluco acontecendo, não tem nada de esquisito acontecendo. Ele foi cortado por dois motivos. O primeiro deles, limite de estrangeiros. O Inter pode ter, no máximo, sete estrangeiros por jogo. E agora, neste momento, o número de estrangeiros excede isso. Por isso, o Cudê optou por cortar o Hugo Malo. Tá, mas se foi cortado, então quer dizer que já está começando a ser escanteado? Ficando fora dos planos? Muito pelo contrário. Lembra que agora há pouquinho eu falei que ele vinha treinando como titular? Pois é. O Hugo Malo, na verdade, além de ser cortado, ele não foi cortado por ser escanteado. Muito pelo contrário. Ele foi cortado para ser poupado. Isso porque Eduardo Cudê fará uma mudança drástica contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Uma mudança que pode ser que muitos torcedores acabem não aprovando. Mas o Hugo Malo será titular contra o Fluminense no Rio de Janeiro como lateral. Então, com isso, Bustos vai para o banco de reservas. E aí tu deve estar te perguntando, como assim Bustos vai para o banco de reservas? É um jogador que vem evoluindo muito. Com o Eduardo Cudê, ele retomou o bom futebol. Voltou a ser um dos melhores laterais do país. Sim, concordo. Mas o objetivo do Inter no Rio de Janeiro não é vencer. Claro, se puder, show de bola, maravilhoso. Mas o objetivo é voltar vivo e voltar bem. Talvez com o empate do Rio de Janeiro. Por isso, a preferência de Cudê por Hugo Malo. O Bustos auxilia muito lá na frente. É muito bom ofensivamente. Mas o Gumalo é melhor que o Bustos defensivamente. O Gumalo será titular para ajudar o sistema defensivo do Internacional a conter o sistema ofensivo do Fluminense. Um time que gosta de jogar muito para frente. Um time que joga solto. Então, por este motivo, haverá esta alteração drástica no time do Internacional contra o Fluminense. O Gumalo titular, Bustos no banco de reservas. Acredito que, por esta lógica, no Berahil, o Bustos volta a ser titular. Porque o Inter deve propor o jogo, deve atacar bastante. E o Gumalo voltará para o banco de reservas. Então, o lateral está vetado, está cortado da partida contra o Atlético Paranaense. Pelo número de estrangeiros. E também como uma espécie de preservação visando sua titularidade na Copa Libertadores da América. Antes de encerrar o vídeo, é de praxe. Como sempre, te convido a comentar aqui embaixo. Quais destes nomes que estão sendo cogitados já para a próxima temporada, tu traria? Bruno Henrique? Everton Ribeiro? Oscar? Caso o Inter conseguisse um milagre financeiro para trazer o jogador? Comenta por aqui. Ou coloca outros nomes também. O espaço está aberto para ti. E o Gumalo ou Bustos? Tu, sendo o Eduardo Cudê, quem tu escalaria no jogo de ida pela Libertadores? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau, tchau.